200 mil! E aí, Fernando, já escolheu o presente do Dia das Mães? 200 mil! Tudo isso? Não, Annelise, é que nesse Dia das Mães, o Trilegal Tchê tem 200 mil reais em dinheiro vivo! Não dá pra falar noutra coisa! 200 mil? Ó! 200 mil! No próximo domingo, o Trilegal Tchê tem muito dinheiro vivo! Garanta o seu! Trilegal Tchê! Sua vida! Muito mais! Que legal!